Eu vou conversar agora com a presidente do Conselho Tutelar da Zona Sul, a Rejane Gurgel, que vai explicar quais são os procedimentos quando um caso desse sai do controle e chega ao Conselho. Conselheira, é uma situação muito difícil de lidar. Sim, sem dúvida. Até porque a violência, ela abrange vários aspectos. Temos a violência doméstica, temos a violência sexual, temos a negligência, que é uma violência, e temos a violência nas escolas, que é um assunto que tem preocupado muito não só em Macapá, mas também no país inteiro. Atualmente, nós contamos com o Ministério Público, que tem o projeto Conte Até 10, e houve um decreto no Estado também, que agora tem um novo projeto, que é Paz nas Escolas, que, junto com o Conselho Tutelar, eu espero que venha contribuir para a comunidade, e que nós estamos sempre fazendo as palestras, inclusive já estivemos aqui nesta escola, para fazer uma palestra sobre estes assuntos. Muitos casos de alunos problemáticos estão relacionados à droga. Fica mais difícil resolver, já que aqui não existe nenhum centro de internação, normalmente é o crack. É, a violência está realmente diretamente ligada à droga, não é? E fica muito difícil, porque as políticas públicas são poucas. Tudo que tem é pouco para o muito que se precisa, não é? E o Conselheiro Tutelar precisa garantir os direitos humanos das crianças e adolescentes, e a gente busca formas alternativas. Temos aí o Monte Tabor, que tem acolhido muitos adolescentes nossos, mas que também está precisando de apoio. Tem outras instituições, mas que só atendem adultos. Fora isso, temos algumas igrejas com alguns projetos, mas é muito difícil, porque o adolescente precisa querer se tratar, querer buscar o tratamento, não é? E essas situações de violência também, ela é um reflexo do que se vive em casa. Então, vamos lá.